Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu preparei um esquema para trabalhar com vocês sobre os juizados especiais. Então, o porquê da preocupação com os juizados especiais? Porque sempre que vem no ente tal de vocês, na maioria dos casos, 99%, eu vou ter lá a lei 9.099. E dentro da lei 9.099, ela vai disciplinar tanto os juizados especiais criminais, mas também vai disciplinar os juizados especiais cívicos. E a maioria das vezes o que eu vejo acontecer é que o aluno foca de forma específica lá nos juizados especiais criminais, e deixo um pouco a desejar o estudo da primeira parte, que trata daquilo que é os juizados cívicos. Débora, a probabilidade de se cobrar numa prova de carreiras policiais, juizados especiais criminais, é muito maior. Sim, tudo bem, eu concordo contigo, mas o objetivo, quando a gente tem um tempo maior, é que a gente não venha a perder questões. E há alguns pontos que a gente consegue extrair aí de provas anteriores, que é mais cobrado na lei como um todo, abrangendo tanto os de natureza cívico, tanto os de natureza criminal. Até porque a parte procedimental, a parte recursal dos dois, é muito semelhante. Então, é visando isso, mesclar as noções dos dois ritos, dos dois procedimentos, tanto os nociveis quanto os criminais, os pontos em comum a ter, que nós iremos trabalhar aqui nessa aula hoje. Eu vou trabalhar de forma mais objetiva possível, não vou trazer conceitos doutrinários, a gente não vai entrar em discussões sobre jurisprudências, a gente vai trabalhar a letra da lei, que é aquilo que é efetivamente cobrado, né, seja em bancas de um nível mais alto, como o SESP, seja em bancas que têm um trato mais simples em algumas questões. Tanto da mais simples quanto da mais complexa, o que a gente percebe é que a cobrança da lei seca, né, quando a gente trata da 9.1.8.9, é muito maior, tá bom? Então, para a gente ser breve, eu já vou iniciar, eu peço para que os senhores mantenham o material de anotação para fazer breves apontamentos e que isso sirva para orientar o estudo dos senhores, tá, nas próximas vezes que forem estudar a matéria. Olha só, o primeiro ponto que a gente vai tratar, tá, é que quem cria o Juizado Especial Criminal, né, ou o Juizado Especial Civil, quem vai criar esses juizados? Olha só, eles serão criados pela União, pelo Distrito Federal, pelos territórios, não se esqueçam disso, e pelos Estados, tá? Então, essa criação, ela vai se dar no âmbito da União, do Distrito Federal, dos territórios, dos Estados. Não se esqueçam de quem? Dos territórios. E o que que ele visa, né, qual que é o objetivo desse Juizado? Ele visa a conciliação, ele visa o processo, o julgamento e a execução, né, de alguns tipos de causa. E olha só, ele é orientado por alguns princípios, seja no âmbito cível ou no criminal, é necessário que você lembre que ele é orientado por esses princípios. Os quais, Débora, olha só, ele é orientado pela oralidade, pela simplicidade, pela informalidade, pela informalidade, pela economia processual e celeridade. Você não pode jamais se esquecer desses princípios, tá bom? E olha só, ele é criado, ele visa a conciliação, ele é orientado por princípios, ele busca, né, ele busca ali, de forma geral, a conciliação e a transação penal, né. Ele não busca ali uma pena privativa de liberdade inicialmente. Antes, né, se vai ser a última rátio dele, se vai ser a última opção, antes, o que ele busca é uma conciliação e uma transação penal, certo? Olha só, quais são as causas que poderão ser julgadas pelos Juizados, né? Quando eu falo lá no âmbito cível, eu tenho que são aquelas causas que não ultrapassam o valor de 40 salários mínimos, tá? São aquelas ações de despejo, desde que seja pra uso próprio. E ações processórias de imóveis em que não ultrapassam o valor de 40 salários mínimos. Então, a competência cível é essa, né? E a criminal, que a gente vai tratar um pouco mais à frente, mas agora, já para a gente trabalhar, é aquelas em que a pena, né, não ultrapassa dois anos. Então, são crimes de menor potencial ofensivo, certo? Quando eu falo em competência, lá no âmbito cível, né, eu vou, a competência para julgamento, eu vou estabelecer o domicílio do réu, certo? Ou, a critério do autor, o local onde ele exerce as atividades laborativas, profissionais, econômicas, ou manter ali o estabelecimento. Pode ser também o local onde a obrigação deve ser satisfeita, né? Ou então, o domicílio do autor, ou o local do ato, ou o fato, tá? Isso quando eu falo no cível. E no criminal, né, Laura? O local do fato, tá bom? A gente vai sempre fazer esse parâmetro. Olha só, quando eu falo para vocês que o objetivo principal, né, o que ele busca ali em primeiro termo é conciliação e transação, já surge uma ideia de quê? Que para fazer conciliação, eu preciso de um conciliador. E quem que é esse conciliador? É só o juiz? Não, não. Esses conciliadores, eles são auxiliares da justiça, não é? São conciliadores e juízes leigos. E quem são, né, Laura? Primeiro, dar-se preferência para aqueles que são bachareis em direito. E, em segundo momento, eu dou preferência para aqueles que são advogados há pelo menos cinco anos, que já tenham ali cinco anos de experiência. observando que, se for advogado e passar a ser ali conciliador, ele não poderá exercer a advocacia na base territorial onde ele exerce ali o papel de conciliador, tá bom? Lembrando, gente, que isso é importante, é os pontos principais que a gente está filtrando aí do juizado especial, tá? Tanto do cível, tanto do criminão. Olha só, quem não pode ser parte? Nas ações que envolvam o juizado especial. Não pode ser parte o incapaz, o preso, pessoa jurídica de direito público, empresa pública da União, a massa falida e o insolvente cível, certo? Essas pessoas não podem ser partes em procedimentos que envolvam o juizado especial. É claro que se aquela pessoa não está citada nesse rol, é porque ela pode vir a ser parte, tudo bem? Vamos lá. Olha só, é obrigatório ter assistência de um advogado? Lá na parte criminal, o advogado sempre vai ser necessário, certo? Aqui no juizado cível, a gente tem duas observações para fazer. Quando a causa não ultrapassar o valor de 40 salários mínimos, 20 salários mínimos, quando a causa não ultrapassar 20 salários mínimos, é dispensável a assistência do advogado. Mas se vier a ultrapassar 20 salários mínimos, é obrigatório que haja ali a presença do advogado, certo? Não confundam isso, até porque quando você for, às vezes, em uma delegacia de polícia e que pegar um termo de compromisso de comparecimento com o juizado especial criminal, vocês vão ver que tem uma observação aí embaixo falando que é obrigatório o comparecimento com o advogado. Beleza, tudo certo, está correto. Isso, lá no juizado especial criminal, aqui no juizado cível, lembre-se sempre dessa observação para fim de prova. Até 20 salários mínimos, a parte pode comparecer pessoalmente, não é obrigatório a assistência. Se ultrapassar 20 salários mínimos, vai ser obrigatório que eu tenha ali a assistência de um advogado, certo? Outro detalhe importante que eu quero que vocês anotem no papel de vocês, é que não é permitida a intervenção de terceiro, tá bom? Intervenção de terceiro não é admitida, tá bom? Quanto ao pedido, né, quando eu vou peticionar, quando eu vou pedir, aqui no juizado especial ele segue uma regra, visando, inclusive, a obedecer um dos seus princípios, que é a simplicidade. Eu posso ter um pedido genérico, isso vai ser lícito, desde que naquele momento, não é, que eu vou fazer o pedido, eu ainda não tenho a noção da extensão do dano que foi gerado. Então, por conta disso, eu posso fazer um pedido genérico, isso não vai gerar nenhuma irresitude, certo? Quando eu falo em intimações dentro do juizado especial, eu quero que vocês anotem aí que esse procedimento para a intimação vai valer tanto para o juizado civil, tanto para o juizado criminal, né? Essa intimação vai ser feita por oficial de justiça, independente de mandado ou de carta precatória, certo? Ela vai ser da forma que é prevista para a citação. E ela pode também se dar por qualquer outro meio idôneo, é permitida através de carta, com AR, sim, qualquer outro meio idôneo, tá bom? Lembrem-se disso, certo? Ainda com as observações pertinentes quanto ao procedimento, né? Eu quero que vocês anotem aí que para a resposta do réu, não admite-se reconvenção, tá? Débora, você vai explicar o que é reconvenção? Não, não vou, porque isso aqui é processo civil e não interessa, dá para a gente que faz concurso de delegado, de agente, de escrivão, de polícia militar, tá? Porque não é, na maioria dessas provas, cobrada em processo civil. O que eu quero é que vocês saibam a letra da lei, porque se a prova te exige mais, né, quiser testar a fundo, se você estudou toda a lei, ela vai vir com algumas questões, assim, que a primeiro momento, quando você lê, você acha, não, isso nunca vai ser cobrado, né? Mas aí a gente não deixa falhas aqui, a gente estudar a lei por completo, né, fixando aí nos pontos principais. E eu quero que vocês anotem no material de vocês que não admite-se reconvenção, tá? Então, naquilo que tange a resposta do réu, não admite-se reconvenção, tá bom? Agora a gente vai tratar um pouco das provas. Ó, quando eu falo em provas, no âmbito do juizado especial, lembrando que é um juizado onde ele tem um princípio, a simplicidade e a economia processual, certo? Quando vocês começam a memorizar esse princípio, eu tenho isso em mente, né, por mais que vocês não saibam alguma resposta, mas se lembrem dos princípios, vocês conseguem ter um norte aí, pra responder de forma correta. Olha só, tanto que isso é válido. Olha só nas provas. As provas, elas poderão ser produzidas em audiência de expulsão e julgamento, mesmo que elas não tenham sido requeridas anteriormente pelas partes. Isso é o quê? Isso é economia processual. Isso é simplicidade, tá bom? Quando eu digo em relação à prova testemunhal, né, aqui admite-se três testemunhas. E eu tenho que requerer para que essas testemunhas, elas sejam ouvidas pelo menos cinco dias antes da instrução e julgamento, tá bom? Então, a gente já falou das provas que vão ser produzidas, das testemunhas e da prova oral, né? Isso aqui é bastante interessante, porque a lei, ela é bem clara ao dizer que quando eu vou ter alguma prova que se dá de forma oral, não será, ela não será reduzida a escrito, né? Na sentença, ela vai dever, a sentença, ela vai fazer uma referência àquela prova que foi produzida, mas apenas com aquilo que for essencial, tá? Isso é importantíssimo, porque é cura letra de lei, e por vezes a gente é pensada, é ilusida a pensar que não, essa prova, ela vai ter que ser reduzida por escrito completamente, e não é, tá bom? Vamos lá. Sentença, né? Quando eu falo em sentença, seja criminal, seja cível, eu tenho recursos, e cabe recurso no juizado especial, ou ela cabe, né? Recurso de 10 dias daquilo que prega a sentença, contados a partir da data da ciência, tá bom? E essa sentença, ela é encaminhada para onde? Ao próprio juizado, forma-se de uma turma recursal, composta por 3 juízes, tá bom? Cabe embargo de declaração? Cabe. Em que prazo? 5 dias, tá bom? E eu quero que vocês se lembrem, que é importante também que são detalhes, que nesses 5 dias, né, pra embargo de declaração, interrompe-se o prazo pra interposição de recurso, beleza? Extinção do processo. Eu posso ter um processo extinto, e aqui eu quero que vocês observem que vale pra aquela parte civil, né, em relação à extinção do processo, que independerá de prévia intimação das partes. Quais são as causas que podem levar aí a extinção de um processo? O não comparecimento da parte interessada, a morte, né, e esse processo poderá ser extinto? Claro, poderá. Eu terei que dar ciência às partes? Não, né, economia processual, não precisarem dar ciência às partes, tá bom? Vamos lá, a gente já tá quase aí finalizando. Olha só, até que nesse momento nós tratamos de disposições processuais aplicadas, né, ao juizado especial cível, e aquelas que são também aplicadas tanto ao cível quanto ao criminal. Tudo bem? Tudo bem aí, né? Então agora a gente vai tratar de forma específica de algumas observações pertinentes apenas aos juizados especiais criminais, né, que é aquilo que tem maior incidência. Olha só, quando eu penso em juizado especial criminal, eu tenho que pensar em crime de menor potencial ofensivo, que é aquele que a pena não ultrapassa dois anos, certo? Certo. Então olha só, quando eu tenho um crime que não ultrapassa dois anos, a competência para julgamento é do juizado especial criminal. E aí, pode ser que em alguns casos, esse crime de menor potencial ofensivo, ele foi praticado junto a um crime que é de competência da justiça comum ou então do tribunal do júri, certo? E por questão de competência e de atração, eles serão julgados naquele ou no juiz comum ou no júri. E aí, eu deixo de aplicar os benefícios da lei nº 1,99? Não, não deixo, tá? Então se por razão de continência, de alguma regra de competência, esse crime de menor potencial ofensivo, porventura, tiver que vir a ser julgado na justiça comum ou no tribunal do júri, lá, né, lá será observada a transação penal e a composição civil dos danos, tá bom? Quando a competência, reitero que aqui é diferente um pouco da questão civil, né, que a gente falou agora há pouco, a competência aqui vai prevalecer o local onde a infração foi praticada, tá bom? A nossa regra geral. Citação, né? Lá a gente já havia falado que a intimação, ela seguirá o rito de uma citação, né? Então, olha só, ela pode ser pessoal? Claro. E se essa pessoa não for localizada? Aí eu vou encaminhar o procedimento para o juiz comum, tá? Então, eu tentei fazer por AR, não consegui, tentei intimá-la várias vezes, não consegui, e o que que acontece? Eu não consegui localizá-la aqui no juizado especial, eu vou poder fazer ali citação por hora certa, citação por edital, não. O que que eu vou fazer? Eu vou encaminhar esse procedimento para a justiça comum, porque lá sim pode ter esses outros tipos de citação, né? Como é que se dá a fase preliminar do juizado especial criminal? Ó, o primeiro ato que acontece, o policial militar, por exemplo, prende em flagrante o João, que estava ali cometendo um crime de menor potencial ofensivo. Por exemplo, violação de domicílio, né? Violação de domicílio é crime que a pena máxima não ultrapassa dois anos. Logo, crime de menor potencial ofensivo, logo, competência do juizado especial criminal. Certo? Ele encaminha para a delegacia de polícia e lá a autoridade policial vai determinar a lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência, né? TCO. Lavrado o TCO, diz a lei que essa parte deveria ser encaminhada imediatamente ao juízo. Certo? Mas se houver a impossibilidade de assim fazer, ele deve assinar um termo de compromisso de comparecimento em dia e hora marcada. Certo? Então, olha só. Se não é possível que eu encaminhe diretamente ao juiz, eu vou ter que assinar o quê? Um termo de compromisso de comparecimento ao juizado em dia e hora previamente marcados. Ok? É importante observar que não se impõe fiança, não é? Não se impõe fiança, nem é caso de prisão. Então, se deu fim à lavratura do termo de consensidade de ocorrência, assinou o termo de compromisso, essa pessoa é posta em liberdade. Então, não impõe fiança e nem cabe à prisão. Ela é posta em liberdade. Então, essa é a fase preliminar. Posteriormente, tem uma audiência. Nessa audiência, vai ser dada às partes a possibilidade de composição civil dos danos e propósito de pena não restritiva de liberdade. Certo? Então, inicialmente, eu fiz essas duas propostas. Quando eu falo em composição civil dos danos, eu tenho uma... Se aceita essa composição civil do dano, eu quero que vocês anotem que isso é irrecorrível. Não tem como se recorrer. Aceitou? Está aceitado. É irrecorrível. E ela passará a ter eficácia de título executivo que pode ser cobrado no próprio juizado. Quando eu aceito essa composição do civil dos danos e eu tenho uma ação pública condicionada à representação ou eu tenho uma ação privada, em que resulta isso? Essa composição civil dos danos ela vai resultar na renúncia de representação ou na renúncia do direito de queixa. Certo? Nesses dois casos. se não obtém a composição civil dos danos vai ser dada a oportunidade para quê? Para que se ofereça a representação. Então, ali naquela audiência não teve sucesso na composição civil dos danos. Então, eu vou abrir a oportunidade para quê? Então, ofereça a representação. E se eu não oferecer representação naquele momento eu perco o meu direito? Não. Não há decadência do direito. Você tem aquele prazo geralmente de seis meses para poder vir oferecer a representação. Tá bom? Mas, Débora, olha só. Eu notei que você disse que se eu não tenho a composição civil dos danos e se a ação é penal pública condicionada à representação ou se é queixa ou se é ação privada eu não vou poder representar ou oferecer queixa. Mas, se a ação for pública incondicionada e não tiver ali a composição civil dos danos aí muda, né? Porque na ação penal pública incondicionada o titular da ação é o Ministério Público. Aí, o que vai acontecer? Ou ele aplica de imediato a pena restritiva de direito ou restritiva de verdade dependendo do caso, né? Ou multa, certo? E se a multa for a única aplicável àquele caso ele pode reduzir a metade, tá bom? Olha só. Importantíssimo o que a gente vai falar agora e despenca em prova de concurso. Transação penal, tá? Quando não se admite contra... Quando não se admite transação penal, né? Quando o autor ele já foi condenado à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, lembrem-se sempre se o João já foi condenado à pena privativa de liberdade desde que por sentença definitiva não se admite transação penal. E a outra condição para não se admitir é ele ter já sido beneficiado no prazo de cinco anos, tá? E além disso tem a terceira que é quais? Eu vou analisar as circunstâncias subjetivas. Vamos relembrar o que é circunstâncias subjetivas, né? São aquelas que dizem respeito à pessoa, né? Antecedentes, personalidade, temperamento, vida, pregressa, tá bem? Então, olha só. Quando é que não se admite transação penal? Quando o João já tiver sido condenado à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Quando ele já tiver sido beneficiado por transação penal no período de cinco anos e se as circunstâncias subjetivas não lhe forem favoráveis, tá bom? Quando há a aceitação, porque essa transação penal tem que ser aceita, não é? Se ela for aceita, ela não resulta em incidência, não é? Então, o João aceitou, ele tinha as condições favoráveis e foi lá a proposta da transação penal, aí ele aceita. Essa aceitação da transação penal não gera incidência, tá bom? Porque para que ela serve, então, Débora? É para que ele não venha a ser novamente beneficiado com o instituto da transação penal, tá bom? E agora, para a gente finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a suspensão condicional do processo. Quando é que cabe suspensão condicional do processo, não é? Enquanto a pena mínima, mínima, for menor ou igual a um ano. Lembre-se que é menor ou igual a um ano, tá bom? E quanto é o prazo dessa suspensão? Essa suspensão vai durar de dois a quatro anos, tá bom? Desde que ele não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Perceba que é que muda, não é? Quando a gente fala na transação penal lá, a gente fala que ele não pode ter o que? Sentença definitiva, né? Aqui ele já é mais rigoroso na suspensão condicional do processo, porque ele fala, ó, se eu tiver pena mínima de um ano ou inferior a um ano, ok, aí eu vou poder dar a suspensão condicional do processo de que prazo? De dois a quatro anos. Mas olha só, ele não pode estar sendo processado, processado, ou ele não pode ter sido condenado por outro crime, tá bom? Aqui é mais rigoroso. E quando, né, eu proponho essa suspensão condicional do processo, todos os requisitos estão beleza, eu tenho algumas condições, né? Ele tem que reparar o dano, salvo qualquer impossibilidade motivada, ele tem que se abster de frequentar determinados lugares, porque vai ser estipulada ali uma proibição, ele está proibido de se afastar da comarca sem descomunicar ao juiz e ele é obrigado a comparecer pessoalmente ao juízo, tá bom? Então, olha só, eu tenho que analisar a pena do crime, eu tenho que lembrar desse prazo de suspensão de dois a quatro anos, eu tenho que observar que ele não pode estar sendo processado, que ele não pode ter sido condenado a outro crime, eu tenho que lembrar que eu tenho que cumprir condições, quais? Reparação do dano, proibição de frequentar alguns lugares, proibição de se entrar na comarca e comparecimento pessoal é obrigatório ao juízo, tá bom? E olha só, tá tudo certo, a suspensão do processo foi autorizada, tá bom? Só que ela poderá ser revogada, sim, ela tanto será revogada de forma obrigatória ou de forma facultativa, não é? Me explica melhor, né? Claro, olha só, ela será revogada, não é? Esse será nos remete a uma obrigação de revogação, tá? Então, ela será revogada quando o João vier a ser processado por outro crime, crime, né? Ou não, efetuar a reparação do dano, salvo alguma circunstância específica que justifica e que justifica essa não reparação, tá? Então, quando eu falo pra vocês de ser processado por outro crime ou por não reparar o dano, né? Essa suspensão ela é obrigatória, eu preciso que vocês saibam disso, e ela poderá ser revogada, e agora que vocês entendam que esse poderá é uma faculdade, né? Ela poderá ser revogada quando o João cometer uma contravenção penal ou descumprir outra norma. Não é um exemplo de outra norma, doa proibição de frequentar algum lugar, ele não poderia frequentar a praça da cidade X e ele frequentou, é outra norma, tá? Então, ela poderá ser revogada. Isso aqui é importantíssimo, tem que saber distinguir o que será de forma obrigatória, não é? E o que poderá de forma faculativa. não tem muito segredo, né? É só vocês pensarem que, ó, ela é obrigatória se a condenação, se o processo, né? Condenação não, processo, basta ser processado. Se o processo for por crime, né? Ou então, se ele deixar de reparar o dano, aí é uma obrigatoriedade. Agora, quando é contravenção penal ou descumprimento de outras medidas, ela poderá ser revogada mediante análise do juiz, certo? Por fim, eu quero que vocês anotem que em relação ao Juizado Especial Criminal aqui, que ele não, não, não se aplica no âmbito da justiça militar, tá bom? Não há aplicabilidade no âmbito da justiça militar, certo? Olha só, pessoal, finalizei, como eu já havia dito pra vocês, o objetivo aqui era tratar toda, né, a Lei 9.099 com os pontos que eu julgo mais importantes, né, eu poderia muito bem ter falado aqui apenas do Juizado Especial Criminal, mas olha só, o estal, ele cobra a Lei 9.099, certo? Então, ele cobra a lei inteira e eu não quero que você perca, nem de hipótese a uma, qualquer questão que trate sobre o Juizado, então eu nem quei pontos principais aqui, tanto do símbolo quanto do criminal. Espero ter colaborado com vocês, qualquer dúvida fiquem à vontade para encaminhar mensagem, né, que nós respondemos aqui com a maior brevidade possível. Agradeço a companhia e bons estudos.